Fala galera, de volta com vocês aqui com mais aquele super grande vídeo aí de volta aqui com o jogo simulato, ultimate, é isso aí galera, como prometido né, eu falei que ia fazer uma skin especial aí para os membros VIPs, semana passada eu fiz aí, algumas skins aí para o público, e essa semana eu fiquei devendo aí, nessa semana eu fiquei devendo né, uma skin especial para os membros VIPs, e eu fiz aqui uma skin art né, uma skin art da Malboro, então, e eu fiz ele especialmente aí para o Travigo X, né, acabou de chegar aí no jogo, o busão novão aí, então eu fiz ele aí para o Travigo X, então, tá aí a skin da Malboro, para o Travigo X, para os membros VIPs né, skin art, eu falei um art aí desenho né, uma skin diferente aí que eu resolvi trazer aí, para os membros VIPs né, Então tá aí, já vai tá, já tá disponível aí para os membros VIPs, e essa skin aí para o Travigo X, o Travigo X né, Então é isso aí galera, mais uma skin aí, que eu prometi né, eu ia trazer para os membros VIPs aí, e tá aí, essa skin aí especial, da Malboro, É isso aí galera, então vai tá disponível aí na, no alvo aí dos membros VIPs né, para conseguir essa skin, quem é membro VIP, para conseguir essa skin aí, vai no meu canal, em seguida vai em comunidade, e aí você vai ver lá uma skin da Monsta né, em cima dessa skin tem um link, É só você clicar nesse link, que vai aparecer todas as skins para os membros VIPs, certo? Então é isso aí, grande abraço a todos, obrigado aí, até daqui a pouco né, para mais uma live aí, então, é isso aí galera, Mais uma skin aí, para vocês, certo? Então, valeu, fui!